Bluizão e Mario, em mais uma de suas lives, causaram polêmica. Desta vez, Bluizão foi totalmente humilhado em um debate entre eles. Veja um trecho da live onde Bluizão é humilhado e não pode falar nada para se defender. Seu canal no YouTube só cresceu, Bluizão, porque você faz um monte de babaquice para o seu público ver. As pessoas não estão nem aí para você e as pessoas não te escutam. As pessoas te tratam como lixo e você, obviamente, ri disso. Você gosta disso, você gosta de se humilhar. Não importa. Um monte de merda do ser humano. Como o ser humano, sabe o que o ser humano fala que o Zika vírus é o responsável para microcefalia? Você acredita nisso? Você acredita, porque você lê o globo.com. É, porque você mora na minha casa e escuta que não. Você acha que eu não sei? Seu trouxa. Agora, vem cá, vem cá, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. É óbvio, o que você falou, desculpa, você falou um puta ouro. Já no final da live, um convidado acaba derrubando o refrigerante no computador de Bluizão, que possivelmente estragou. Veja a parte em que isso acontece. Mulher nenhuma que eu me ensinei. Mulher nenhuma que eu me ensinei. Mulher nenhuma que eu me ensinei. Opa, aah! Não! E na sua opinião, Bluizão merece passar por tudo isso ou já passou dos limites? Comenta aí nos comentários. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho